E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou jornalista, tô dando uma voltinha aqui por Rio Preto pra ver o preço dos combustíveis, da gasolina principalmente aí, depois do anúncio que foi feito da redução em 20 centavos do preço do combustível na refinaria lá na Petrobras. Aqui nesse poço, por exemplo, na Avenida Constituição, o valor aqui, ele tá R$ 5,49. Se doar um quilo de alimento, você paga aí R$ 5,29. Então aqui tá essa situação, aqui na Avenida Constituição. Vamos ver como é que tá em outros poços aqui da cidade. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Um abraço e até a próxima, pessoal. E aí pessoal, já tô aqui em outro posto, no cruzamento da Rubião Júnior com a Voluntar de São Paulo e o valor da gasolina aqui é R$ 5,27. Vamos ver aí mais uns dois, três postos pra saber qual que é o preço. Segundo o pessoal aqui, o valor foi reduzido nesse sábado. E aí pessoal, tudo bem? Já tô aqui na final da Murchi, ó. O valor do combustível aqui tá R$ 5,59, o valor do litro da gasolina. E a previsão é que caia até a semana que vem. De acordo com o que eu conversei aqui com o pessoal, vamos ver se vai ter a redução, né? Então eu passei por três postos a diferença de valores. Ela é considerável e o consumidor tem que ficar atento. Porque nós temos aí o menor valor que eu consegui verificar aqui na cidade foi R$ 5,27. Então é uma diferença de pelo menos aí mais de R$ 0,30. Então tem que ficar de olho, tem que pesquisar, hein, turma? Tchau.